E o Brasil teve uma entrada de empresas estrangeiras nas últimas décadas bastante forte e, normalmente, essas evoluções ocorrem justamente nas empresas estrangeiras, que aqui entram, já vindo com as suas tecnologias no país de origem, seja Estados Unidos, seja Europa, trazendo, então, essas novidades. Se a gente fosse resumir o que mudou na indústria nesses 30, 40 anos e, principalmente, nos últimos anos, o que você citaria como fatos realmente marcantes? Fatos marcantes? Eu vejo muito das automações entrando bastante. Se vê muito, ultimamente, principalmente a questão de automações ligadas a dados, nuvens de dados. Tem muitas indústrias trabalhando bem e trabalhando mal com isso. Já cito alguns exemplos. E aí entra novamente a questão do pensamento crítico. Se pegar aqui os últimos 10 anos, a questão de trabalhar com dados ficou muito barato na indústria. Houve um tempo que se coletar dados era caro. A indústria tinha que colocar as pessoas para lá com a pranchetinha e contando quantos produtos com defeito passaram, quantos que estão bons e tal. Hoje, isso ficou muito barato. Se conseguir esses dados, se estratificar esses dados. E aí, agora com os dados disponíveis, aí o sistema ou a indústria 4.0 se volta novamente para o profissional e joga de volta ali a pergunta. E aí, os dados estão aqui. O que você vai fazer com esses dados? Ou ela joga para você. E por que você me coletou esses dados? E aí a gente entra novamente na questão do pensamento crítico. Aí você vê indústrias com muitos dados e pouco se fazendo a respeito desses dados ou, às vezes, nem sabendo o que fazer com esse volume todo de dados. Então, a gente se depara aí, e eu faço uma provocação no livro Cientista Industrial, da indústria 4.0 com profissional 0.4. Não adianta eu ter, de um lado, a indústria 4.0, coletando nuvens de dados, inteligência artificial, e do outro lado, ter um profissional 0.4. A gente tem que ter os humanos ali para conduzir essa transformação e conduzir de uma forma à altura da indústria 4.0.